Eu espero por você Nós dois e uma canção Que une o coração Em uma linda melodia de amor Vejo o coração dizer Que há uma chance pra nós dois Se permita o amor Pois é o presente quando os dois se tornam amor Só quando a mulher e a mulher se entregam pro Senhor É amor Duas forças que se atraem sim e me distraem Eu estou pedindo por nós dois Pelo querer do nosso Deus Nada vai nos impedir Porque se Deus quiser assim então será Fomos feitos pra viver Essa história de amor E cantar nossa canção Numa linda melodia de amor É amor Todas as forças que se atraem sim e me distraem Eu vou sonhar com você Eu vou sonhar com você Até cantar nossa canção Só quando a mulher e a mulher se entregam pro Senhor É amor Duas forças que se atraem sim e me distraem Só quando a mulher e a mulher se entregam pro Senhor É amor É amor Só quando a mulher e a mulher se entregam pro Senhor É amor Eu vou sonhar por nós É amor É amor É amor É amor É amor Ele é o meu amor